Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pro vídeo de recebidos. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve pra não perder nenhum conteúdo. E se você já é inscrito, me ajuda clicando em gostei. Isso me ajuda muito na divulgação do canal e na divulgação do vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês coisas que chegaram em abril e do começo de maio até a metade de maio. Acabou passando o mês e eu esqueci de fazer o vídeo de recebidos pra vocês. Então as primeiras coisas que eu vou mostrar são peças que vieram de lojas lá da China. Então são lojas diferentes e todos os links das peças eu vou deixar aqui embaixo no box de informações do vídeo, tá bom? Então as primeiras peças elas vieram lá da Dresslink, que é uma loja lá da China. Tem várias coisinhas, só que o que eu escolhi foi peça de roupa mesmo. Uma das peças é essa blusa que eu tô usando aqui. Gente, dá pra acreditar que é peça da China? Não dá, né? É muito, muito linda essa blusinha. Ela é uma blusinha compridinha, ó. E ela é de renda aqui. E uma das coisas que eu mais gostei é que ela tem esse detalhe em corinho. Então ela mistura numa única peça a renda e o corinho. Ela é muito, muito linda. Eu já postei foto pra vocês lá no meu Instagram. Se vocês não me seguem, seguem lá, que é Ficando Gata A. Veio também, nesse outro saquinho aqui, uma camisa xadrez, que eu tinha procurado muito, muito aqui no Brasil pra comprar. Mas eu não encontrava nenhuma desse jeito. Era assim que eu queria. É vermelha e eu não encontrava. Ela é uma camisa de flanela. E essa aqui eu pedi a XS, que significa extra pequeno, tá? É como se fosse o nosso PP. E olha que luxo, gente. Eu já gravei vídeo pra vocês. Quando eu gravei, vocês ficaram loucas, loucas. Ela vem a etiqueta. Parece roupa de grife mesmo. E ela tem, ó... Ela é de manga comprida. Ela tem esse barradinho aqui. Eu queria mais mesmo pra usar amarrado na cintura. Tá usando muito, né? Camisa xadrez amarrada na cintura. Veio também um colete. Eu pedi um colete. Só que eu não imaginei que ele fosse tão grande do jeito que ele é. E olha que eu pedi... Eu acho que eu pedi o pequeno, gente. Esse colete é muito chique. E é de pelo fake, tá? Eu pedi o tamanho S. S significa que é tamanho P. E ele também, ó... Vem com etiqueta. E esse colete, ele é muito, muito chique, ó. Só que eu achei ele muito comprido. Só que eu vou levar na costureira. Eu vou ver se eu consigo tirar uns dois gomos, assim. Pra ele ficar mais curtinho, do jeito que eu realmente queria. Dentro, ele é todo forrado. Eu também já postei foto pra vocês lá no meu Instagram. E olha como ele é luxuoso, gente. Esse colete é muito chique, ó. Só que ele é comprido. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele é bem compridão. Ele tem bolso aqui. Eu achei ele lindo, né? Deixa eu ficar um pouquinho com ele aqui. Ele é bem quentinho, sabe? Ele é bem quentinho, bem confortável. E também, lá da Dresslink, eu pedi um top. Vem tudo embaladinho, em pacote diferente. E esse topzinho aqui, ele dá certo pra ir na academia. Ele dá certo pra usar com blusinha transparente. Eu achei a qualidade muito boa. Muito boa. E, ó... Ele tem aquelas costas nadador. Esse aqui, eu pedi no tamanho M, tá? E ele tem bojinho também, gente, ó. Eu achei ele muito, assim, uma qualidade maravilhosa, ó. Ele estica bem. E aqui embaixo, ele tem esse barradinho. A segunda loja que me enviou peças de roupa também. Essa aqui já chegou há um tempinho. Mas eu tava esperando pra fazer o vídeo de recebidos. Foi a Shein. A Shein é parceira aqui do canal. Eu sempre mostro as peças pra vocês. É uma loja de muita confiança. A primeira peça foi esse vestidinho jeans aqui. Eu achei ele muito lindo. Assim, olhando, gente, não dá pra entender direito, ó. Ele é um pano compridão. Ele é bem comprido. Só que aí vem essas tirinhas que a gente amarra na cintura. E ele fica um decotezinho, assim, bem bonito. E é jeans mesmo. Então, é super resistente. Eu também pedi mais duas blusinhas, ó. Na verdade, um é uma blusinha e o outro é um body. Essa blusinha aqui, eu já usei num vídeo de Arrumse Comigo pra barzinho aqui no canal. Então, se vocês quiserem ver como que fica no corpo, eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima. E ela tem esse recorte a laser. É muito, muito lindinha, ó. É uma blusinha básica, na cor nude, creme. As costas é assim. É de alcinha, né? É uma blusinha bem básica. Ai, gente, deixa eu tirar isso aqui. Que eu tô com uma luz aqui na minha frente. E tá muito calor. Ficou calor. Não tava calor, mas depois disso ficou calor. E a última peça, lá da Shein, é esse bode aqui, simplesmente bafônico. Ele é de veludo. Tá super em alta, né? Peças em veludo. E aqui no Brasil, qualquer peça em veludo que você vai comprar, você paga mais de, sei lá, 60, 70 reais. E ele é assim, ó. Ele tem esse decote, tá? Você pode usar tanto com ele virado pra frente. Eu, geralmente, não gosto, porque eu acho que o seio fica muito à mostra. Ou você pode usar com essa parte, assim, na frente. Eu prefiro mais. Eu vi lá no site que tem essas duas opções de uso. E como é um bode, ó, então ele tem o fechinho aqui embaixo. Então, de look, é isso, tá, gente? Foram essas peças que chegaram. Também, de uma loja da China, lá da Banggood, eu pedi outros produtinhos. Mas, esse aqui são produtos... Não é roupa, tá? São produtinhos de beleza. Então, eu quero começar mostrando pra vocês essas fitas adesivas que eu já experimentei e que pra mim não deram certo. Elas prometem queimar a gordura, a gordurinha localizada. Então, fala que vai estimular a circulação, vai ajudar a queimar essa parte da barriga e tudo mais. Também pedi... Vem tudo separadinho, tá? Também pedi esse kit de pincéis de unicórnio. Gente, olha isso aqui. Que coisa mais linda. Deixa eu mostrar pra vocês um fora do saquinho. Olha aqui que coisa mais linda, gente. Dá pra acreditar que isso é da China? E as cerdas são muito, muito macias. Esse aqui é o pincelzinho pra pó. E a cor... Eu nunca vi pincéis tão lindos, iguais esse aqui. Também veio esse aqui, ó. Esse aqui eu acho que vai ser ótimo. Ai, não quer sair. Eu acho que ele vai ser ótimo pra fazer contorno. Olha que lindo, gente. Então, vieram... Deixa eu ver. Vieram quatro pincéis pra pele e quatro pincéis de olhos. Eles são muito, muito lindos. Eu sempre tive vontade de experimentar esse... Essa máscara de cílios. Aquela que vem os pelinhos, sabe? Mas eu acho que essa aqui eu vou desapegar pra vocês, porque eu tô com bastante máscara de cílios. Então, é a Love... É Love Alpha, né? Ela é... Nossa, caiu. É a Love Alpha. Fez o maior sucesso entre as blogueiras, entre as youtubers. Uma é pelinho e a outra é máscara de cílios. Então, você aplica primeiro a de pelinho e depois você vem aplicando a máscara de cílios. Vai deixar os cílios super volumosos, os cílios alongados. E ela vem nessa embalagem aqui, ó, de oncinha linda. Também veio lá da Banggood, que é outra loja. Pedi também cílios postiços. Vocês sabem que eu sou doente, doente pelos cílios postiços da China. Eu nunca fico sem cílios postiços da China, gente. Eu adoro. Pedi essa caixinha aqui, ó, de cotonete. É um cotonete especial pra quem faz a maquiagem. Ele tem a ponta bem fininha. Então, eu acho que vai ser ótimo pra limpar, assim, os cantinhos, quando a gente faz delineador. Veio também esse... Pelo que eu entendi, é como se fosse assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Parece que tem ouro aqui dentro. Eu duvido, né? Mas lá no site tava falando que ele é pra ser aplicado, assim, na pele, antes de dormir. Eu não sei se é pra hidratar, acho que sim, ó. Então, ele vem um conta-gotas aqui. Vocês tão conseguindo ver? E é como se fosse um gelzinho, viu, gente? Eu já usei umas duas vezes e ele hidratou a pele, sim. E também eu pedi essa tesourinha aqui, ó. Ela é uma tesourinha de garça. Porque como eu tiro a minha sobrancelha sozinha, então eu tava precisando de uma tesourinha pra cortar os pelinhos. Eu tava sem. Então, eu aproveitei e já pedi, né? Veio lá da China. Essa pasta de dente é um creme dental. Esse outro produto aqui é um creme dental de carvão ativado. Realmente, esse aqui eu já testei. Realmente tem gostinho de creme dental. Tem gostinho de pasta de dente. E é pra clarear os dentes. Se vocês quiserem, eu faço vídeo só disso aqui pra vocês. Tem um gostinho, assim, de pasta de dente mesmo. Pasta de hortelã. E eu vou... Eu tô usando já. Eu já usei mais ou menos umas duas vezes por aí. E se vocês quiserem, eu faço vídeo pra vocês. E o último produto que veio lá da Banggood foi esse aqui. Ele é um produto... Na verdade, é um aparelho, ó. Deixa eu mostrar. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Que ele é utilizado pra gente aplicar, assim, na perna, na barriga, quando passa creme. Pode usar aqui embaixo, no braço. É pra aplicar creme redutor de medida. Eu adoro essas coisas. E aí eu falei, deixa eu pegar. Porque como eu sempre aplico com a mão, eu acho que vai ajudar o creme, assim, a penetrar muito melhor, né? Então, da China, acabou. Não tem mais nada. A próxima caixinha veio lá da marca L'Agele. L'Agele é uma marca de lingerie. E eles me enviaram... Olha que gracinha! Uma lingerie super, super, assim... Mais minha cara impossível! Gente, eu adorei! Olha que linda! Olha que linda! Muito obrigada ao pessoal da L'Agele. Muito obrigada à equipe. Então, veio essa parte de cima. Deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês. Esse aqui é no tamanho M. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Veio todo trabalhado aqui em strass. Olha a alça, gente! Gente, que coisa mais linda! E ele tem bojinho aqui, ó. Muito obrigada ao pessoal da L'Agele. Eu adorei. Fiquei, assim, apaixonada pela marca. Eu não conhecia a marca de vocês. E eu fiquei muito feliz por ter recebido uma lingerie de vocês. A próxima sacolinha, não é caixinha, veio lá da Prata Mil. Eu já fiz uma postagem lá no Insta logo quando chegou, porque eu fiquei muito contente. Eles me enviaram uma gargantilha em prata. Olha como esse recebido está chique demais! Gente, olha que lindo, ó. Então, veio numa caixinha de joia. Olha que amor! E eles me enviaram uma gargantilha em prata. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que linda, gente! Bem delicado, assim, ó. Pra usar no dia a dia. Olha que amor! Eu adorei, adorei! Também chegou lá da Ricoste. A Ricoste é a parceira do canal. Desde quando o canal era pequenininho. Quatro cores da nova base. Inclusive, a base que eu tô usando hoje é da Ricoste, tá, gente? A minha, a que mais deu certo pra mim, foi a cor média. Aqui fala que ela é uma base de toque aveludado, maior cobertura, efeito mate, secagem rápida. Então, eles me enviaram a média, que é a minha cor. Eles também me enviaram a bronze, a clara, que é essa aqui, ó. E também a clara... Não, essa é a beige clara e essa é a clara. Se vocês quiserem que eu faça resenha pra vocês em vídeo aqui no canal, me fala que eu faço, tá, gente? Então, a que eu tô usando hoje é a média. Eu gostei bastante dela, realmente ela fica sequinha. É a primeira vez que eu tô usando, então assim, eu não tenho muita prioridade pra falar da base pra vocês. Mas se vocês quiserem que eu faça o resenha, eu faço, tá bom? A próxima caixinha, ela veio lá da Left Cosméticos. Vocês sabem que eu amo, amo a Left. Eu sempre resenho os produtos deles aqui no canal. E dessa vez, eles me enviaram uma das minhas máscaras favoritas de hidratação. Eles assistiram o meu top 5 máscaras de hidratação e viram que a minha máscara tava acabando. E aí, eles me enviaram outra, que é essa aqui, ó. Hidra History, que é uma máscara de morango. Ela é de suflê de morango. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de testar essa máscara, testem. Tanto é que ela entrou pro meu top 5, né, de máscaras de hidratação. Porque ela é uma máscara muito, muito boa. Então, muito obrigada ao pessoal da Left por acompanhar o canal. Por verem que a minha máscara hidrata e hidrata estava acabando. Então, muito obrigada pela máscara. Eu adorei. A próxima caixinha, ela veio lá da Bepantol. A Bepantol Derma. Veio numa caixinha toda bonitinha, gente. Eu amo Bepantol. Eu sempre mostro pra vocês que eu uso nas minhas hidratações caseiras. E eles me enviaram a linha de Bepantol. Olha que legal. Então, eles me enviaram esse aqui, que é o Bepantol Regenerador Labial. Que tem o Dexpanthenol e Vitamina E. Eu não conhecia esse produto. Aqui eles enviaram uma cartinha explicando sobre cada produto. Veio também um Bepantol Solução, que é o que eu mais uso. Eu acho que eu compro um produto desse aqui, um vidrinho desse, uma vez a cada um mês, por aí. Porque eu gosto muito, gente, de usar nas minhas hidratações. Meu cabelo fica mega macio. Eu também... Eles também enviaram esse aqui, que é o Bepantol Creme. Ótimo pra aplicar no rosto, em volta do olho, antes de dormir. E também esse aqui, que eu não conhecia, que é o Bepantol Solução, que ele é o ideal para os cabelos. Olha que legal, eu não conhecia. Esse aqui é em spray. Então veio o spray, veio o Regenerador Labial, que é o Lip Balm. Veio o Solução, que é o que eu mais uso. Eu sou cliente mesmo da Bepantol, vocês sabem. E veio o em creme. Então muito obrigada ao pessoal da Bepantol. Eu vou usar com certeza. Eu sou apaixonada por Bepantol. Muito obrigada pelo envio do Press Kit. A próxima caixa veio lá da nossa parceira querida. Empresa, assim, que eu sou apaixonada. Eu sei que vocês também são. Que é a Vult. A Vult, em parceria com os Smurfs. Olha que gracinha, gente. Eles lançaram, assim, um copo. Olha que lindo! É um copo de água. Hum, lindo, lindo, lindo. Eu adorei. Veio uma bolsa, que a minha mãe já falou que é dela. Porque olha isso aqui, gente. Que gracinha! Ela é uma bolsa bem grandona, ó. Com os Smurfs... Com a Smurf, né? Qual que é o nome dessa aqui? Eu não sei. Veio essa bolsa. E nesse saquinho, como os Smurfs, eles são na cor azul, a Vult enviou, então, três produtinhos na cor azul também. Que é um duo de sombras, que é a cor 13. Um batom da coleção Lex Rock. Esse aqui é a cor Punk Blues. E também esse esmalte maravilhoso, que é o Blues. Olha que lindo, gente. Então, Vult, muito obrigada mais uma vez pelo envio do Press Kit. Muito obrigada pelos produtinhos em tons de azul. Eu sou apaixonada. E a última caixinha, gente, veio lá de uma loja que eu tenho muito, muito carinho, que é a loja da Thaís, que é a Mix Biju. Eu sempre mostro pra vocês lá no Instagram os anéis não, as pulseiras, os brincos, as bolsas. Tudo que a Mix Biju me envia. Dessa vez, não poderia ser diferente. Eles me enviaram coisas maravilhosas. Eles me enviaram primeiramente essa bolsinha aqui, ó. Olha que linda, gente. Olha essa bolsa aqui, babado. E o que é legal da Mix Biju é que é uma loja com preços muito, muito acessíveis. Então, eles enviaram essa bolsa aqui, linda, linda, linda. Me enviaram dois pincéis da Macrylan. Esse é o pincel pra pó. Ó, pincel para pó compacto iluminador. Então, eu acho que dá pra aplicar tanto pó mesmo quanto iluminador. E esse aqui que é o pincel para base líquida. É o número 5 e o número 4. E aqui dentro, nesse saquinho... Ah, gente. De make também, eles me enviaram esse kit para sobrancelhas da Max Love, que é o 02 Pele Morena, tá? E dos acessórios, eles enviam sempre muito bem embaladinho. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eles me enviaram essa capinha de unicórnio, que tava no meu celular, mas eu tirei pra mostrar pra vocês. Veio também brincos incríveis, brincos lindos, lindos, lindos. Olha, gente. Os brincos lá da Mix Biju, eles são bem levinhos. Eles são bem confortáveis. Sabe? Não é aquele tipo de brinco que vai te incomodando, que vai machucando sua orelha. Não. São brincos, assim, muito, muito levinhos. O material que eles usam. Esse aqui, por exemplo, ó. Olha que lindo. Ele é um brinco bem grande. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito levinho. Não pesa, tá? Esse aqui, esse preto, por ele ser, assim, um brinco mais de festa, ele é um pouco mais pesadinho que os outros. Mas é bem pouco, gente. E olha o preço. Veio aqui na embalagem e ele custou R$4. Meninas! Que babado, pessoal da Mix Biju. Olha que brinco lindo. Eu tô segurando aqui, gente, porque eu perdi a tarraxinha desse, que eu já usei, já. Eu sou bem dessas. Eu nem mostro pra vocês, eu já uso, já. E olha que lindo. Então, vieram vários acessórios. Olha, pulseira. Então, eu quero agradecer a Mix Biju, mais uma vez, pelo envio da caixinha. Pelos acessórios. Eu adorei. Tudo que vocês têm aí é muito lindo. Muito obrigada pela parceria, pela confiança em meu trabalho. Então, é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, quem gostou, não se esqueça de clicar em gostei, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!